Hello everybody! How are you? Good morning kids! E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Para quem está assistindo pela manhã, good morning, a tarde, good afternoon, e a noite, good evening. E aí, hoje, nós vamos dar continuidade às nossas atividades da semana passada, Unit 5, Class 2, ok? Então, vamos lá iniciar. Mas, antes de começarmos, né, vamos fazer a nossa oração, tá? Eu gosto sempre de iniciar com o chamado ao Espírito Santo para que Ele venha nos acompanhar durante toda a manhã, durante todo o nosso encontro, a aula, durante todas as nossas atividades. Então, vamos lá? Vim de Espírito Santo, fonte de toda a ciência, derramai a vossa luz sobre a nossa inteligência. Amém! Agora sim! Let's go! Vamos começar! Então, hoje nós vamos falar sobre TV Channels, ok? Então, get ready! Open the book! Abram o livro de vocês na unidade 5, página 9, page 9. TV Channels, get ready! Acompanhe aí a leitura que eu vou fazer pausadamente com vocês. Vamos lá! What's on channel 7? No, mom! Not the news! It's rolling! Cartoons! No, not cartoons! Now! Alice! What's on channel 21? It's in a road movie, Casa Blanca. It's black and white. That's interesting! No, not this movie, please. Toy Story 4 is on channel 35. It's funny! Yeah! I like can't put in any magic moves. Yeah! It's cool! So, let's watch Toy Story 4. Ok! E então, galera, vejam só. A família está reunida em living room, sala de estar, para assistir em TV. E olha só a conclusão. For, person, 4 pessoas, tentando chegar a um acordo para assistir em um canal. E aí, na casa de vocês, também é assim? Quando se reúnem para assistir TV, fica aquela discussãozinha básica, um querendo um canal, um querendo outro, ou algum de vocês tem sua própria televisão. Antigamente, uns anos atrás, era mais raro uma casa ter mais de uma televisão. Agora, é bem comum, né? As pessoas têm mais facilidades e a tecnologia vinha avançando. Então, mas antes, era bem isso aí, ó. A briga para assistir. Um queria filme, outro queria desenho, outro queria novela. E assim, as coisas, né? Não andavam. Ficava sempre quem ganhava o pai ou a mãe. Mas, às vezes, tinham as criancinhas meio birrentas que conseguiam vencer, né? Mas, vamos lá. Então, eles estão aqui escolhendo um canal para assistir. Aí, vejam só. Tem palavras novas aí no texto. Ó. What's on Channel 7? No more. What is the news? It's boring. Ele está falando aqui, ó. Boring. It's boring. É entediante. Aí, a Alice Cartons. Ela já quer desenhos, né? Desenho animado. Aí, o Derek. Não. Not Cartons now, Alice. What's on Channel 21? It's a world movie. Um velho filme. Casa Blanca. It's black and white. Lembram do filme que eu pedi para vocês assistirem ontem? Uma pequena parte do filme Tempos Modernos, de Charlie Chapman. Exatamente para isso. Espero que vocês pudessem ver como que era o filme antigo, antigamente, né? O filme em preto e branco. A imagem não era colorida. Não tinha muito diálogo, tá bom? Então, Charlie Chapman é um exemplo clássico de filme antigo. Quando vocês puderem assistir a um filme completo, assistam, que é bem divertido. É um filme para se assistir com toda a família, tá bom? É um filme que você tem que prestar bem atenção, porque ele não é cheio de diálogo. Você compreende a mensagem que o filme vai transmitir somente através das imagens, dos gestos. E aí, assistiram? Quem não assistiu, eu enviei no grupo ontem, depois da aula, para dar uma assistida. É um videozinho de apenas cinco minutos, ok? Five minutes. Aí, that's interesting. Interessante. Interessante. No, not this movie, please. Toy Story 4. Quem aí já assistiu Toy Story? Também é um vídeo, é um filme bem divertido para toda a família, não é verdade? It's funny, ou seja, é divertido. Aí, aqui ele fala, yeah, it's cool, né? É bem legal. Então, são palavras novas que vêm fazer parte do nosso vocabulário hoje. Agora, vocês vão pausar o vídeo e vão ler novamente o texto aí sozinhos na apostila de vocês para praticar um pouquinho a oralidade, para que vocês possam compreender melhor as palavras, ok? Quando terminarem a leitura, deem um play e count. Vejam só, continuando. Aí, aqui em cima, ao lado de Channel, nós temos horários. Então, observe aí que isso aí é um guia. canal de uma televisão, de uma TV a cabo, ok? E vamos lá. Agora, you turn, answer the question about the text. Lembram lá do texto que a gente acabou de ler e eu pedi para vocês lerem novamente? Agora, nós temos aqui five questions, né? Cinco questões relacionadas ao texto. Que texto, tia? Esse texto aqui que nós acabamos de ler. Estão vendo? Olha só. Esse textinho aqui, ok? Então, vocês vão responder essas cinco questões. Aqui, elas são baseadas nesse texto e nesse quadro. É só vocês observarem bem o número dos canais, onde tem channel e os números. E prestar bem atenção e responder a essas questões, ok? Agora, vocês vão pausar o vídeo, tentar responder essas cinco questões. Quando vocês terminarem de responder elas, vocês dão play e continuam, ok? Number two. Gente, na questão número dois, aqui, ó. Nessa questãozinha aqui, tem um áudio. Só que eu vou enviar o áudio depois no grupo para vocês. Mas, eu pensei bem, e é melhor colocar aqui o script para vocês lerem e compreenderem um pouco melhor o texto. E eu vou ler com vocês, ok? Number two. Read and complete. Carlos. What do you want to watch? Robert. I don't know. What's on channel 98? Carlos. Let me see. It's a series. Live in New York. Liam. Laura. Come watch TV with me. What's on? A carto. Spongebob. Great. I love cartons. Mother. Good. What's on channel 47? Mother. Ghost. The news. Do you want to watch it, mom? Mother. No, not the news now. It's a cooking show. Okay. Okay. Let you watch a movie? Okay. A comment, maybe. Miranda. What's on channel 28? Let me see. It's a horror movie. Miranda. No, not a horror movie. What's on channel 35? No, not a horror movie. Então, gente. Nesse texto aí, estão as respostas para a atividade número 2. This activity. Onde vocês vão completar. Vejam só. Complete. Aqui nós temos 4 roles. 4 palavras. Cartoon. Movie. News. Series. E aqui eu tenho 4 questions. 4 questões. Vejam só. Little A. What's on channel 98? It's a... Aqui nesse espaço, vocês vão colocar a palavrinha correspondente ao que está passando lá no canal 98, de acordo com o texto que nós acabamos de ler no slide anterior. Se você tiver alguma dúvida, volta um pouco lá o vídeo e lê novamente o texto do script. Okay? Living in New York. Lembrando que vocês vão preencher com essas 4 palavras. Vocês vão colocar elas no lugar correto. É uma para cada espaço aqui. Só que elas estão todas misturadas. Okay? Little B. Lin, invite Laura to watch a... Lin convidou a Laura para assistir o quê? Little C. The mother wants to watch a cook show. Not idea? A mãe, ela quer assistir o programa de cozinha. Tá? E ela fala que quer assistir o de cozinha. Não. O... Mas você vai trocar aqui o que ela não quer assistir. E Little D. There is an hour on channel 28. Então, vejam só. Cartoon, movie, news, series. Vejam quais dessas palavras vão completar cada uma dessas frases. Então, pausem o vídeo agora e vão completar aí essa atividade com as palavras aí da imagem. Quando vocês terminarem, dêem o play e let it go country. Correction. Para você que concluiu a atividade, vamos à nossa correção. Voltem lá na página 10 de vocês. Activity page 10. Question number one. Who wants to watch cartoons? Quem quer assistir cartoons? É a Alice. Gente, essa correção aí é dessa atividade aqui. Aqui, ó. Tá? Number one. In the page 10. A resposta é Alice. O que está na cor red, né? Na cor vermelho, é a resposta. Little B. What's on channel 7? The news. Little C. What's on channel 21? A movie. Casa Blanca. Little D. What's on channel 35? A movie. Toy Story 4. What do they decide to watch? Toy Story 4. Vejam que lá no texto, eles falam que querem assistir Toy Story 4. Vejam só. Aqui, ó. Vem aqui um texto de vocês. De onde que eu falo essas minhas respostas? Essas minhas respostas saíram do texto lá da página 9 e daquele quadro também de canais da página 9. Tá? Aqui, ó. Daqui que saíram as respostas. É só ler com bastante atenção. Pausem, corrijam a questão número 1 da atividade da página 10 para poder dar continuidade e ir para a questão number 2. Number 2. What's on channel 9? 8. É para vocês completar, né? Então, essas palavrinhas que estão escritas de red, né? Vermelho, são as respostas. Lembrando que é dessa atividade aqui, ó. Number 2. Vejam só. Essa atividade aqui, ó. In the page 10. Então, fica series, cartoon, news, and movie. Ok? Então, corrijam aí. Pausem o vídeo. Corrijam e congratulations for you. Congratulations for you. Parabéns para você que conseguiu acertar todas as questões. Mas se você não conseguiu, não desista. Outras oportunidades virão e você certamente vai conseguir. Ok? Vamos lá. Continuando. Homework. Aquela partezinha que vocês mais gostam. Coloquem aí na página 12. Gente, na atividade da página 11, nós vamos trabalhar ela oralmente lá no plantão de dúvidas, tá bom? Daqui a pouquinho, depois da videoaula. Então, vocês vão lá no plantão que a gente vai trabalhar as atividades hands-on e get ready da página 11. Page 11, ok? Homework. You turn. Number one. Match the columns. Observem que nós temos aqui cinco imagens. E aqui nós temos cinco palavrinhas que expressam opiniões. It's boring, interesting, it's funny, it's terrible, it's scary. Ok? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão observar a imagem. E vejam que aqui do lado nós temos virou A, B, C, D, I, A, B, C, D, E. Essas palavras aqui, elas correspondem a essas imagens. Só que elas não estão no lugar correto. Então, você vai ler a primeira frase. It's boring. O que é boring? É uma coisa entediante. Então, você vai ver qual a imagem que se refere aqui a algo entediante. Veja a carinha deles. Eu acho que é a letra B. Olha aqui. Estão com uma cara de tédio. Então, você vai pegar essa letra B e colocar aqui, dentro do parêntese. Ok? E qual a imagem que está demonstrando interesse? Uma coisa interessante. Aí, você vai lá, vê qual é a letra e coloca a letrinha dentro do parêntese. Agora, peguem o pêncil de vocês, o lápis, que eu vou dar a tradução dessas palavrinhas. Aqui, na primeira palavra, onde tem it's boring, escrevam aí do lado dela. Entediante. Entediante. Escrevam aí. Entediante. Aqui, ao lado da segunda palavrinha, it's interesting. Escrevam interessante. Interessante. Aqui, ao lado da terceira palavra, it's funny. Escrevam aí divertido. Divertido. Na quarta palavra, it's terrible. Terrível. Terrível. E aqui, na última palavra, it's scary. Coloquem assustador. Ok? Assustador. Então, vocês vão observar a imagem e ver aqui, qual imagem corresponde a essas palavrinhas. E vão colocar as letras aqui, dentro do parênteses. Entenderam? Se não, voltem o vídeo aí, um pouquinho, na explicação novamente. E ouçam novamente a explicação, para que vocês possam tirar alguma dúvida. E, homework 3, porque a number 2 não precisa fazer, porque nós vamos trabalhar ela também online, no plantão de dúvida. Então, number 3, in the page 13, na página 13. What's your opinion? Faltou um Nzinho aqui, depois o O, viu, gente? Opinion. Então, gente, aqui nós temos, ó, 6 imagens, 6 programas de televisão. Nós temos, video stream, musical videos, series, movies, news, cartoon. Vocês vão responder aqui, uma opinião pessoal de vocês. O que que vocês acham desse tipo de programa? É pra, ah, tia, é muita coisa. Não, gente, vocês vão responder somente uma palavrinha. Lembra as palavrinhas da atividade anterior? Que eu passei pra vocês a tradução? Então, vocês vão apenas dizer se esses programas pra vocês são interesting, ou se eles são boring, ou se ele é funny, ou se ele é scary. Ou terrible, ok? Vamos colocar somente essa palavrinha. Mas é pessoal, porque o que eu posso achar terrible, você pode não achar. Um programa que eu posso achar funny, muito divertido, você pode não achar. O que você pode achar, um programa se impediante, eu posso não achar. Então, por isso que é uma resposta pessoal. Se vocês tiverem dúvida em como escrever, vocês voltem à postura de vocês lá na página 11, que aqui, ó, fala, tá bom? Aqui, eles expressam opiniões acerca do que eu quero que vocês respondam aí nessa atividade. Tá bom? It's boring, it's terrible, it's interesting, it's okay, it's funny, it's terrible, ok? In the page 11, lá na página 11, vocês vão completar aqui com o que vocês acham, com a sua opinião, de acordo com a opinião lá da página 11. Você vai apenas dizer se esse programa de TV é interessante, ou se ele é entediante, ou se ele é divertido, mas lembre-se, em inglês, tá bom? Lá na página 11, tem todas as palavrinhas aí em inglês, e no caderno de vocês também tem agora, onde eu pedi para vocês colocarem aí no livro a tradução, tá bom? E por hoje, na videoaula, é só. See you later, kisses, e eu aguardo vocês no plantão de dúvidas, tá bom? Corram lá, galerinha, lembrando que nós vamos trabalhar a página 11, page 11, página 11, lá no plantão agora. Então, nada de parar por aí. Vamos lá, vamos continuar as nossas atividades online. Kisses for you, bye bye!